Olá, Cecília! Oi, tudo bem? Como é que você sente que eu posso te ajudar? Então, essa semana ela foi super complicada pra mim. Aconteceram umas coisas aqui em casa e isso virou uma bola de neve e... E tá tudo bem com a senhora? Tá, tá tudo ótimo. É que eu tô vendo a senhora se aproximar, assim, da câmera, não tá me vendo bem? Não, a imagem tá boa. Pode continuar. Tá. É difícil de falar, porque... O que foi isso? Que barulho é esse? Tem mais alguém aí com a senhora? Não, imagina. O barulho deve ter sido aí, não. Não, eu ouvi, eu ouvi. Vou fazer assim, eu vou colocar o fone. Porque o certo é colocar o fone, né? Melhor. Prontinho. Aqui, ó. Tô te escutando. Não tô te escutando. Você tá mutada? Não tô te ouvindo. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah! Fone errado. Esse é daqueles, né? Vamos lá, vou colocar o fone certo. Atendimento online é novidade, né? Tá tudo bem. Tá aqui. Posso? Pode seguir. Tô te ouvindo agora. Tá. Essa semana foi difícil pra mim. Acontece que fugiu. Ah! Agora, agora foi aqui. Agora foi aqui. O Renato tá usando esse banheiro da casa. É a descarga. Ele tá usando esse justo sem ter outro banheiro na casa. Ah! Renato, puta que pariu! Sai daqui agora! Caralho! Cecília! Nossa senhora! Gente, desculpa, Cecília. Cecília, meu perdões. É quarentena. Sabe como é? A pessoa acha que o próprio home office é melhor que o meu home office. Desculpa. Tá. Não sei. Tudo bem. Eu tenho marido em casa também. Eu também sei como é que é. Bom. Então, como eu tava contando pra senhora. Essa semana, a gente foi fazer uma faxina aí no Gilson. Acontece que o Gilson, quando ele entrou no escritório, ele pegou uma pasta. E aí, nessa... Meu Deus! Meu Deus! A senhora tá bem? Tá tudo bem, tá? Eu tô... Cai. Mas já... Meu Deus. Ai. Já. Tá tudo bem. Eu tô voltando. Aqui, ó. Voltei. Tá tudo bem. Você tava falando que o... Pegou pesado na faxina. Eu tô com você. Tô... Não, não foi... Não foi isso que eu falei, não. A senhora não quer deixar essa sessão pro outro dia? Não. A gente tá aqui, tá se ouvindo. Eu tô com você. Pode falar. Bom. É. A senhora se lembra que ano passado eu tive um caso com aquele carinha da academia? Então. Aí, essa semana o Gilson entrou no escritório... No computador, agora. Agora só me falta o que deu. Ai! Caramba! Desculpa. Ai, Cecília, olha. Ó. Foca aqui em mim. Calcinha e biquíni. É tudo a mesma coisa. É como se você tivesse me visto de biquíni. Eu sou psicóloga de biquíni. Tudo bem. Tudo bem. Né? Tô aqui. A gente tá se escutando, não? Aí, eu mandei ele lavar os banheiros. Ele lavou tudo e não limpou as privadas, entendeu? E como você se sente a respeito? O que que isso diz de você? Diz que... Eu não sei mais nada. Eu quero saber. Eu desisto.